Todo mundo tem um coração. Alguns são saudáveis, outros nem tanto. Se você pudesse ver o seu coração, não cuidaria melhor dele? Comece a usar Bessel hoje, porque pequenas mudanças agora podem fazer uma grande diferença. Bessel, ame o seu coração. Bem-vindo ao Cinemark. A aventura vai começar. Desligue seu celular, não fale durante a sessão. Não pire o menino, não fotografe. Fume coração. Entrar com lata de garrafa. Rata de rata. Os corredores são projetados pra perfeita circulação. Se faltar energia, luzes de emergência tenderão. Em caso de emergência, tem sempre uma porta ao lado. Os extintores estão estrategicamente localizados. Detector de fumaça automático, não precisa se preocupar. E a brigada de incêndio está pronta pra ajudar. Agora brinque a vontade, aproveite a sessão. Pegue a pipoca, o refrigerante ou a diversão. A Alianz, segura esse cinema pra você. A Alianz, soluções e seguros de A a Z. A Alianz, soluções e seguros de A a Z. A Alianz, soluções e seguros de A a Z. Es uma doença. Eu já mostrei todas essas escolhas. Maldito seja! Olha o que videoing Produce! Eu sei quem você é! Você está louvando! Você é um Jumper e merece morrer como todos! Você é um Jumper! Somos paladinos! Matamos pessoas como você! Só eu posso ter esse poder! Atrapa-me! Você é um Jumper e merece morrer como todos! E aí está! Rápido! A nossa eléctrica! Não, não, não! 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 Maldita seja! Pabllo, Roberto, Pabllo, Darnos! Sim, Fernando! Agora há dois! Devemos utilizar a nossa arma mais poderosa! A ola elétrica! A ola elétrica! A ola elétrica! Exatamente! A ola elétrica! Vamos a prepará-la! Vamos! Vamos! Vem! Mais os planos! Sim, senhor! Pabllo! Fernando! Você é um bom o elétrica! Eles não querem! Não! Não, não vai! Não tem nada em seu poder, chica! Minha cama, abre as mãos! Minha cama, a cara cada vez da hora! Pior que a minha novia tinha asa. Lembemos o dia de duas, três coisas da hora. Oh, que é isso? Não, não! Porra, porra, porra! Música Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no queda salida, porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría...